Abertura 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 Ainda bem que estou sentado, ainda bem que estou soltado, se não ir já tinha ido ao céu, se não ir já tinha ido ao céu. E estas coisas do bailinho, estas coisas do bailinho, é tudo uma brincadeira, é tudo uma brincadeira. E esta noite inteira, eu aguento a noite inteira. E esta noite inteira, eu aguento a noite inteira, Seja em bem ou seja citado, seja em bem ou seja citado E seja cá fora do mar, seja cá fora do mar Ou alimento do mercado, ou alimento do mercado Ai, hoje eu vim a Santa Cruz, hoje eu vim a Santa Cruz Cantar uma cantinha, cantar uma cantinha E vai puxando a carteira, vai puxando a carteira Para pagar uma bolchinha, para pagar uma bolchinha Ai, eu não te convido mais, eu não te convido mais Que só me das trabalhos, que só me das trabalhos Pato, vinha ou bolchinha, pato, vinho ou bolchinha Que o maçã, de carbo, vinha mais Que o maçã, de carbo, vinha mais E já que cantaste para mim, já que cantaste para mim, que eu agora vou falar, que eu agora vou falar. E já que cantaste para mim, já que cantaste para mim, que eu agora vou falar, que eu agora vou falar. E já que cantaste para mim, que eu agora vou falar, que eu agora vou falar. E já que cantaste para mim, já que cantaste para mim, que eu agora vou falar, que eu agora vou falar. E já que cantaste para mim, já que cantaste para mim, que eu agora vou falar. Eu aqui não faço mal, eu aqui não faço mal, porque daqui a duas semanas, daqui a duas semanas, vou fazer-te pai Natal, vou fazer-te pai Natal. E não me venhas, que tu pensas, não me venhas, que tu pensas, eu sei para onde é que vens, eu sei para onde é que vens. E aí, só que tu vai falar, dar é barco, 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 dar é barco. Mãe, onde vai o que eu desces? Onde vai o que tu diz? Porque tenho um ponto assim, porque tenho um ponto assim Se continuas a cantar assim, se continuas a cantar assim Onde vai Natal, onde eu te traz presente Onde vai Natal, onde eu te traz presente Cidade muito bonita, cidade muito bonita Cidade cheia de luz, cidade cheia de luz E que as conversas que vai aqui, parece que estou a ver Que eu vou ficar em Santa Cruz Vou ficar em Santa Cruz Ai sei que és construtor, também sei que és construtor Constrói-te com madeiras alternas, constrói-te com madeiras alternas As árvores que tens de lá na camacha E sei que algumas são prontas, mas não sou prontas E vou cantar mais uma quadra, vou cantar mais uma quadra Que isto faz parte da vida, que isto faz parte da vida Já está fugindo a conversa Está fugindo a conversa Só para não pegar a duvida Para não pegar a duvida Este Natal que agora vem Este Natal que agora vem Vou fazer um belo presente Vou fazer um belo presente Ai para de matar a duvida Para de matar a duvida E deres ter comida bem presente E deres ter uma comida bem presente Ai para de matar a duvida Nesta noite do mercado Nesta noite do mercado Vai aqui uma animação Vai aqui uma animação Se não tiveres dinheiro para a duvida Se não tiveres dinheiro para a duvida Podes pagar com perdão Podes pagar com perdão Ai tanto falas em bebida Tanto falas em bebida Já me estás a morrer Já me estás a morrer Diz-me lá, oh Francisquinho Diz-me lá, oh Francisquinho Já tens idade para morrer Já tens idade para morrer E agora eu vou responder E agora eu vou responder Já me estou cheio de medo E eu já estou cheio de medo E eu já tenho mais dezoito anos Já tenho mais dezoito anos E eu me falo que ainda estou vindo E eu me falo que ainda estou vindo E ela começa Aqui vai, ela começa E eu ouvi o que disseste E eu ouvi o que disseste E eu sei o que estou a ouvir E eu sei o que estou a ouvir Mas você acaba com o brinco Mas você acaba com o brinco Que esta gente quer ir dormir Que esta gente quer ir dormir E ainda te digo mais E ainda te digo mais Que o pai não vá de segredos Que o pai não vá de segredos E o teu canto é viola E o teu canto é viola E o teu canto é viola Já tu há três tempos brinco Já tu há tantos brinco E o teu canto é viola E o meu só quer dar mais hum E o meu só quer dar mais hum Vocês não é bem a mal, vocês não é bem a mal Obrigado a quem faz acontecer, obrigado a quem faz acontecer Esta alegria no Natal, esta alegria no Natal Obrigado a quem faz acontecer Obrigado a quem faz acontecer